E aí E aí E aí Oi E aí E aí Prontos para encerrar a semana Estão animados hoje? Hoje é sexta-feira Tem novidade Vila aí Novidades Sim Turminha quem aí gosta de Jogos com personagens Eu gosto Gigi Eu também Quem gosta de Videogames Videogames também gosto Muito E que tal hoje então Nós conhecermos uma mocinha Que também gosta Muito de jogos Com personagens e videogame Quem será Que é essa moça? Hum O nome dela É Débora Turminha Para conhecer Um pouquinho melhor Sobre a Débora Vamos abrir a nossa pochila Sim Lá na página 61 Isso aí Turminha Vamos lá Para conseguirmos conhecer Um pouco Da Débora Do que ela faz Os personagens Também fazem parte Desse universo dos livros Dos videogames Não é verdade? Sim Esse universo de personagens Faz parte do universo das tecnologias Ah Então Essa moça que vocês viram A fotinha A Débora Ela também é conhecida Como Tartaruga Feliz Isso Turminha A Débora Ela é uma artista Uma artista brasileira Assim como nós Isso Que faz arte E une a arte Com tecnologia Isso Assim Ela lançou Um aplicativo Interativo Chamado Pontinhos na Cabeça Isso Vocês já ouviram falar Desse aplicativo? Alguns sim Outros não Vai lá no Play Store E divirtam-se Com todos os conteúdos legais Que tem Ah E parece Que também tem piadas Sim Piadas infantis Tem lá no aplicativo Que legal Turminha Eu adorei saber disso Que você já Descobri junto com vocês Isso mesmo E que tal se conhecermos Dois trabalhos Que a Tartaruga Feliz A Débora Fez Boa ideia Se inscreve Foca Beleza Se inscreve Se inscreve E ative a